Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 opções de unhas decoradas usando a coleção Frozen 2 da Impala. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra ajudar aqui na divulgação e se inscreve se você é novo. Bom, pra começar, eu esmaltei as unhas aqui com esmalte Nunca Desista, tá? Passei duas camadas e vou partir para a decoração. Eu peguei o esmalte A Minha Vida, que é esse glitter, e com o auxílio de uma esponjinha eu vou fazer um leve esponjado nas pontinhas das unhas usando esse glitter que vai dar um charme, vai ficar muito fofo. Aqui eu esponjei somente uma vez, tá? Só uma camada, mas se você quiser pode passar duas camadas pra ficar mais intenso, tá? Fica a seu critério. Olha só. E ele fica uma graça porque fica super delicado. Finaliza com uma camada de extra brilho de sua preferência, né? Pra uniformizar tudo. E pronto, aí está o resultado com o degradê de brilho, né? Esse esponjado brilhoso somente na ponta das unhas fica uma graça, né? Um charme. Só com as pontinhas brilhando e não fica aquele brilho assim tão marcado. Para a segunda opção, esmaltei as unhas com um abraço quentinho, né? Que é esse laranja neon. E com o esmalte Viva a Sua Verdade, eu vou fazer uns floquinhos de neve. Vou tentar imitar, na verdade, né? Usando esse esmalte. Fiz esses floquinhos em duas unhas e nas outras duas unhas eu vou aplicar o glitter azul da mesma coleção, tá? Nas duas unhas. Vou passar apenas uma camada por cima do abraços quentinhos. Finalize com extra brilho e aí está o resultado da decoração. Bem simples, né? Tem um pouco a ver com o tema Frozen, né? Que é essa questão dos floquinhos de neve. Então, tá aí mais uma opção para vocês. Para a próxima opção, esmaltei as unhas com o esmalte Viva a Sua Verdade. E vou fazer uma mistura de glitter aqui. Então, vou passar uma camada do esmalte em frente aos seus medos. Em todas as unhas. Apenas uma camada. E depois eu venho com o esmalte Viva a Vida e passo por cima. Então, é uma mistura de glitter que, gente, vai dar um efeito muito legal. E aqui está. Olha só como é que fica bem legal essa mistura de glitter, né? Porque o glitter azul, ele tem tons de azul, prata e dourado, né? E o branco, ele tem esse shimmer mais dourado também. Olha só. Fica uma graça. Para a próxima opção, eu esmaltei as unhas com o esmalte Seja Corajosa. Eu vou fazer aqui uma francesa, uma inglesinha, na verdade, com o Nunca Desista. Mas uma inglesinha diferente, né? Eu vou pintar as pontinhas e do lado também eu vou passar esse esmalte. E olha só como que fica. Quem tem o modelo amendoado, dá para fazer também, tá, gente? É só fazer no contorno do crescimento aí da unha onde passa, né? Dessa parte da base também fica bem legal. Achei bem diferente e moderno esse tipo de inglesinha. E para a última decoração, eu vou fazer aqui um degradê com essas cores aí que eu estou mostrando. E com aquela técnica da esponjinha molhada que eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no canto. Eu passei um esmalte branco para usar como base, tá, gente? Para poder realçar as cores e fita líquida em volta da unha. Repito o processo, né? Então, no total, são duas camadas. Finalizei com uma camada de extra brilho. Se você quiser, pode deixar a finalização somente com extra brilho, mas eu vou colocar um brilho a mais. Então, eu vou passar uma camada de esmalte A Minha Vida por cima desse degradê. Vai dar um brilho incrível e vai ficar ainda mais lúdico. E pronto! Aqui está o resultado desse degradê super colorido e lindo, feito com a coleção Frozen da Impala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, comenta qual foi a decoração que você mais gostou. E até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau!